Olha nós aí de novo, Igor A.C. e o DJ Frasa, seguro o retorno Muita fé no pai, que o inimigo cai, assim não vai levando, porque desiste jamais Já sofri na vida, mas hoje não sofro mais, hoje elas que sofrem, querendo sentar pro pai Muita fé no pai, que o inimigo cai, assim não vai levando, porque desiste jamais Já sofri na vida, mas hoje não sofro mais, hoje elas que sofrem, querendo sentar pro pai Oi fala aí bandida, qual que é a fita, sei que te impressiona, quando me vê de navona Mas lembra nas antigas, você que olhava e ria, quando nós mandava rima na porta da escola É que o mundo não gira, ele capota, e de passo em passo, tô fazendo a minha história E o Zé Povinho se incomoda, se vê um favelado podendo contar as notas Sei que vários invejosos desejam a minha caída, já caí, me levantei, mandei a volta por cima E se eu cair sete vezes, oito eu vou levantar, porque a minha fé ninguém pode abalar Sei que nas horas difíceis são poucos oi pra colar, pra te dar uma ajuda e falar que é nóis que tá Se tá contra a maré, ninguém te ajuda a remar, mas se tá de copo cheio, vários que querem vim brindar Vários que querem vim brindar Muita fé no pai, que o inimigo cai, assim não vai levando, porque desiste jamais Já sofri na vida, mas hoje não sofro mais, hoje elas que sofrem, querendo sentar pro pai Muita fé no pai, que o inimigo cai, assim não vai levando, porque desiste jamais Já sofri na vida, mas hoje não sofro mais, hoje elas que sofrem, querendo sentar pro pai Eu sei que a vida é louca, mas não tô de touca, nós tá na luta matando um leão por dia Já vendi na boca, mas hoje eu tô de boa, não quero mais ver o choro da velhinha Se hoje eu tô mudado, eu agradeço ao meu senhor, por guiar os meus passos e me tornar um vencedor Mas sei que o Zé Polvinho, quando vê dá até xilique, porque na mente deles, nós não é a passar dos 15 E hoje na quebrada, nós passar de foguetão, as corda pra fora e o brilho chama atenção E as que não queria, hoje quer dar um pião, hoje vem jogando a bunda e me chamando de vilão Se o dia tá nublado, nós tem outra opção, saca da garagem aquele carro de ladrão E bota pra estralar aquele sete pesadão, a vida é uma escola, então pega a visão A vida é uma escola, então pega a visão Muita fé no pai, que o inimigo cai, assim lá vai levando, porque desisti jamais Já sofri na vida, mas hoje não sofro mais, hoje elas que sofrem querendo sentar pro pai Hoje elas que querem sentar, né? Tá bom, esqueça tudo Muita fé no pai, que o inimigo cai, assim lá vai levando, porque desisti jamais Já sofri na vida, mas hoje não sofro mais, hoje elas que sofrem querendo sentar pro pai Oi fala aí bandida, qual que é a fita?